Pra trair, não precisa de contato físico, meu amigo A traição Começa nas conversas apagadas Reagidas no Instagram com uma segunda intenção A traição É uma olhada torta, uma encarada maldosa Tanta coisa, pouca roupa na imaginação Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí? Se tem direct te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí? Se tem direct te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí? E daí? Se tem direct te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí? Se tem direct te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Quem ama fala não E daí? Se tem direct te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí? Se tem direct te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão